Eu não amareço você Quem me amava de verdade Se eu sou imbado É pouco medo Já tem alguém que te adora Quando eu consegui a bola de bola Os testes da muda Ela não precisa perder o rabo E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela aprendeu Chorando que respondeu Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela aprendeu Chorando que respondeu Aceita que dói mesmo E aí Música Obrigado.